Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje eu vou mostrar para vocês aí uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro na internet e ganhar bastante dinheiro, vai depender aí do seu empenho, eu vou deixar para vocês aqui esse link aí na descrição antes de eu mostrar aqui como criar uma conta, eu vou mostrar para vocês aqui a minha conta real eu vou clicar aqui em retirar para vocês verem aí bom, meu último pagamento de novembro aqui foi R$13,98 foi recebido aí há algumas horas a cada 30 dias ele deposita automático para você o valor que você tem aqui então, vou mostrar para vocês aqui os últimos ganhos, olha só então, isso aqui é tudo de 2018 depois nós temos ali também de 2017 confesso para vocês que não é o meu foco esse tipo de ganho mas dá para perceber aqui que são ganhos muito bons por exemplo, esse meu primeiro ganho aqui de R$30 são R$30,00 né se a gente for converter hoje no dólar hoje nem vou considerar os centavos, vou colocar só R$30,00 olha lá, R$110,00 ou seja, já é uma grana extra aí que você pode, né, usufruir e é um dinheiro fácil de ganhar, pessoal tá? então, vamos lá você vai clicar no link aí da descrição vai ser direcionado aqui para o site de cadastro é só clicar aqui no botão una-se agora aí você vai colocar ali o seu nome vou colocar aqui o meu nome real mesmo usuário vou colocar o meu nome 2019 e-mail deixa eu ver qual e-mail que eu estou logado aqui lembrando, né tem que ser aí um e-mail real, tá porque você vai precisar confirmar algumas coisas não é esse e-mail que eu quero bom, vou usar esse e-mail aqui aqui embaixo tem que repetir o e-mail aqui você tem que escolher essa opção aqui, ó escolher escolhedor é, desculpa encolhedor de links, né depois nós passamos aqui para a senha anote a senha que você está usando, né para não perder lembrando que esse site vale dinheiro, né ali você vai confirmar as letras que estão aparecendo c-f-m-a-n-d clico aqui no botão concordo e unir-se ele está falando aqui, ó que deu alguma coisa errada aqui na minha senha vou trocá-la olha lá agora passou clico no unir-se olha lá enviamos um e-mail ele fala aqui que pode demorar até 3 dias, ó mas já chegou, ó vamos abri-lo bom, aí para confirmar o e-mail você vai clicar aqui nesse link aí ele está pedindo aqui qual que é a chave de confirmação acredito que seja esta, né vou copiá-la colá-la aqui confirmar registro conta confirmada clica aqui para fazer login olha lá agora eu vou colocar aqui, né o meu e-mail pessoal, muito importante anotar a senha, né para não ter perigo aí de você perder bom, ele está aqui ó, vou clicar em guardar, né vou salvar a senha aqui nós vamos colocar yes se você tiver dificuldades aí com o inglês você pode clicar com o botão direito e traduzir, né olha lá então, vou colocar sim aqui olha lá está tudo zerado, né nossa conta acabou de ser criada agora, como funciona aqui, né o encurtador de links primeiramente, pessoal eu tenho aqui já um blog criado que a gente criou aí nas últimas aulas quem não assistiu eu vou deixar na descrição aí também como criar um blog tá eu vou acessar aqui o blog mas quem não tem blog e não quer criar eu vou ensinar depois uma outra maneira aí, né de criar blog é, criar blog não, né de usar o AdFly sem ter blog bom, vou criar aqui uma nova postagem é eu deixei pronto aqui já uma pasta com algumas coisas, pessoal por exemplo você vai fazer um trabalho aí no Word e vai compartilhar com o pessoal, né é ou uma tabela você vai criar uma tabela aí no Excel e vai também compartilhar aí com o pessoal, né muita gente quer pegar as coisas prontas, né ou sei lá fiz um desenho bem besta aqui também no Paint só pra, né poder usar como exemplo mas pode colocar músicas áudios fotos fotos, né não coloquei nenhuma foto aqui né é eu vou colocar uma ali só pra gente fazer um teste vou pegar aqui uma paisagem também vou salvar ela lá na mesma pasta tá aqui tá salvo agora como funciona vou vir aqui no meu blog vou criar um título aqui vou colocar aqui para vocês baixarem então vou colocar aqui um título, né olá pessoal é vou disponibilizar alguns arquivos para vocês baixarem dois pontos é agora aqui eu vou colocar assim é baixe o trabalho de tcc aqui baixe a imagem aqui é o que mais que eu tenho lá ah baixe a tabela do excel aqui aí como funciona eu vou colocar aqui baixar copiar colar colar é como que vai funcionar agora pessoal eu vou abrir aqui uma nova guia vou aqui no meu drive vou fechar aqui essa janelinha vou criar uma nova pasta vou chamar essa pasta de é vou chamar de downloads criar vou entrar aqui nela agora pessoal eu vou clicar com o botão direito fazer o upload de arquivos vou lá na pasta que eu criei selecionar todos abrir ele vai enviar aqui esses arquivos para essa pasta tem que aguardar aqui um pouquinho olha lá já enviou agora vou clicar com o botão direito aqui na imagem vou clicar aqui no botão compartilhar aí eu vou colocar aqui receber link vou agora clicar aqui copiar link concluído beleza né agora eu vou vir aqui no meu adfly botão direito colar aqui você pode deixar essa opção mesmo aqui você pode colocar um nome por exemplo vou colocar aqui imagem vou clicar aqui no encolher copiar volta aqui no meu blog vou selecionar aqui esse que eu peguei ali primeiro foi a imagem né então ela tá aqui ó imagem vou selecionar o baixar vou clicar em link vou colar aqui o link do adfly abrir numa nova janela muito importante lembrar de marcar isso aqui ok beleza ó já funcionou agora eu vou voltar aqui vou pegar aqui a tabela do excel botão direito compartilhar receber copiar concluído volta aqui no adfly botão direito colar essa eu vou colocar tabela né encolher copiar volta aqui venho aqui na tabela seleciono a palavra baixar clico em link colo aqui abrir uma nova janela ok agora falta ali o tcc botão direito compartilhar receber link copiar concluído então vocês estão vendo que o processo é sempre o mesmo né muito fácil de fazer encolher eu não posso deixar o mesmo nome aqui ó aqui é o tcc então colo ele aqui novamente encolher copiar venho aqui e marco aqui link colo ok beleza eu vou publicar ele quer saber o nome aqui eu vou chamar aqui de downloads para quem não está entendendo o porquê dessa imagem né foi o que a gente criou aí no no vídeo do blog beleza vou clicar aqui em visualizar blog também não reparem na imagem né quem assistiu a outra aula está entendendo porquê que ela está aparecendo bom então a pessoa vai vir aqui no seu blog pô eu quero baixar esse negócio aqui pessoal lembrando né que pode ser N coisas tá você pode colocar fotos suas fotos que você tirou de algum lugar de alguma coisa algum áudio que você tem alguma imagem que você conseguiu na internet então fica aí a critério de cada um tá aí o pessoal vai vir aqui pô eu quero baixar isso aqui ela vai clicar a pessoa vai ter que aguardar aqui né os 5 segundos né eu sei que você já passou por isso né quando foi tentar baixar alguma coisa aí a pessoa vai clicar em fechar propaganda e vai aparecer aqui o trabalho TCC só tem esse escrito lá mesmo tá eu fiz isso aí só como exemplo aí a pessoa vai clicar aqui no fazer download olha aí ela vai poder baixar aqui esse arquivo né no computador dela e mesma coisa funciona aí né pros outros itens tudo que ela for baixar ela vai ter que guardar os 5 segundos né e aí ela vai baixar e com isso né óbvio né que com um clique aqui eu não vou ganhar nada né com um clique só é isso aí é com o tempo tá você tem que divulgar bastante você pode divulgar no seu Facebook também né no seu Twitter na rede social que você achar melhor então vocês viram que é muito simples criar conta muito simples encurtar o link postar no blog postar aqui no drive do Google né se você não quer usar o blog usa só o drive vem aqui compartilha cola lá no Adfly pega o link né aí você abre o bloco de notas ali vai colando e vai salvando tudo né aí você manda pras pessoas né então é muito interessante pessoal e como vocês viram ali na minha conta dá muito certo tá dá pra ganhar uma grana muito boa aí se você se dedicar ok olha lá esse mês ó desculpa esse o último aqui do mês 8 foi uma quantia até boa ó do 17 agora aqui 18 mês 11 foi 13 9 lembrando que são dólares né e se você se dedicar bastante aí dá pra tirar uma grana muito boa existem outras formas de ganhar dinheiro essa aqui é uma que dá muito certo tá tanto é que você já passou por várias vezes né tem que esperar lá os 5 segundos pra clicar então sabe que muita gente usa isso e é assim que o pessoal ganha dinheiro aí com o Adfly ok pessoal qualquer dúvida aí deixa nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar o link aí na descrição pra você clicar aí já vim direto aqui pra poder criar a sua conta ok então é isso aí e valeu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri